E hoje, eu e meu amigo Lucas vamos fazer o teste da coloração de grana. Vamos analisar uma amostra deste meio de cultura. Para começar, com uma haste flexível de algodão, esfregamos um pouco da amostra dessa colônia de bactérias em uma lâmina. Depois fixamos o esfregaço com calor utilizando uma vela. Logo, cobrimos a amostra com cristal violeta, lavamos, adicionamos Lugol, lavamos de novo, adicionamos o álcool cetona ou descorante, lavamos, adicionamos a fucsina e lavamos novamente. Lembrando que fizemos um intervalo de um minuto entre as lavagens. Daí, levamos ao microscópio óptico de luz. No microscópio, com a lente objetiva fixa de 10 vezes amarela e a objetiva de 4 vezes vermelha, observamos uma coloração rosa ou avermelhada. E confirmamos a grana negatividade das bactérias dessa colônia. As bactérias dessa classificação, grana negativa, são conhecidas pelo seu alto potencial patogênico em humanos. Através desse experimento, podemos refletir sobre a importância da lavagem correta das mãos e comprovar que a lavagem das mãos apenas com água não traz benefícios à saúde. Vale lembrar que o meio de cultura formado a partir da coleta de amostras das mãos lavadas corretamente com água e sabão então apresentou proliferação de micro-organismos.